Os meus caros amigos virgem, meus amigos virgem estamos a falar aqui até o dia 27 de novembro a ligação espetacular entre o planeta Júpiter e o planeta Plutão que nos céus ocorrerá e que para ti influencia principalmente a área que tem a ver com a tua rotina e a tua identidade pessoal. Então eu quero-te lembrar que tu és uma pessoa que por ser signo Terra e não só por outras questões que também estão no teu mar pastral às vezes ficas ali um bocadinho presa, presa às situações, como é que eu ia dizer, iam dizer compromissos mas não é só compromissos às vezes até é mesmo aquela questão de, aquelas ideologias, aqueles padrões de conduta, aquela maneira de ver o mundo, ok? É como se tivesse assim umas palinhas e visse só para ali, ok? Então esta situação vai-te obrigar a sair um bocado da casca, ok? A mostrares mais o teu potencial, a trazeres cá para fora mais os teus talentos, os teus dons, ok? E assim, tanto pode ser de uma forma simpática como por exemplo alguém que apareça na tua vida e que de alguma forma te venha trazer aqui uma lufada de ar fresco ou poder para tu conseguir chegar mais longe mas também pode ser às vezes um bocadinho não tão simpático como alguém que vem te picar para que tu tenhas que realmente sair da casca e pôr cá para fora os teus potenciais, ok? Esta área, a área da identidade, é uma área que mexe também com tudo que tem a ver com o que tu mostrares a tua identidade ao mundo como criatividade, projetos, tempos livres, paixões e filhos portanto todas estas áreas podem ser tocadas por isso fica atento em relação às experiências que o universo envia e lembra-te de ir às palinhas, ser flexível, deixa fluir, aprende o que tens para aprender e permite com que os teus talentos saltem cá para fora Em relação a Júpiter, ele passa então na área que tem a ver com a tua rotina e o teu trabalho e tu sabes que nessa área já és completamente fora da caixa, tens ideias muito revolucionárias pões em prática às vezes, ou pelo menos queres pôr em prática às vezes, questões fora da caixa mas nem sempre és compreendido, por isso esta é uma excelente oportunidade para que alguém ou alguma situação te venha empurrar para que tu sejas mais compreendido nesta tua área da rotina que pode ser estudos, trabalho, reforma, seja o que for, ok? Mas o que tu fazes mais na tua rotina pode haver aqui um impulso para que tu consigas mostrar ao mundo quem tu és e seres mais compreendido se não pelas pessoas que estão próximas de ti, pode ser por outras pessoas novas, diferentes que possam surgir na tua vida, nomeadamente comunidades e grupos que de alguma forma te incentivem e que te façam sentir melhor e realmente desenvolver estes teus potenciais Então repara, tanto podes ser tu quando libertas a tua criatividade que encontras estas pessoas e te sentes mais em casa quanto podes ser estas pessoas que surgem na tua vida e te empurram que tu descobras um pouco mais a tua criatividade por isso o importante é que tu estares atento às experiências e perceberes que há aqui um grande potencial para o teu crescimento para o desenvolvimento do teu ser e portanto isso poderá ser extremamente interessante para ti Outro último apontamento, dia 25 a Lua vai estar a fazer uma ligação com estes dois planetas Plutão e Júpiter e portanto será importante tu teres um bocadinho mais de atenção porque a Lua tem a ver com emoções e ela vai passar numa área um bocado psicológica digamos assim, do teu mapa astral vai mexer com o teu inconsciente vai mexer às vezes com alguns traumas mas principalmente vai mexer com a tua necessidade de te valorizares mais podes sentir desvalorização podes sentir que as pessoas não te compreendem que não estão a dar valor àquilo ou tanto que tu estás a fazer ou a dizer ou a mostrar no entanto é muito importante que tu te valorizes a ti que não estejas à espera que sejam os outros a fazer isso se tu te valorizares, se tu acreditares no teu potencial tu vais ver que me podes ajudar bastante a esta questão do teu crescimento quer seja da tua identidade quer seja da tua área, da rotina que inclui a profissão mesmo assim eu vou tirar uma carta do Oráculo da Estocatumância para saber um pouco mais como estará a tua energia agora durante estes próximos dias até 27 os meus amigos virgem ligação Plutão Júpiter nos céus ora cá está a carta do balanço é uma carta que me dá a indicação de que tu estarás a querer paz e harmonia não que estarás a querer criar conflitos com ninguém típico um bocadinho também da tua personalidade de calma e tranquilidade no entanto há aqui uma chamada de atenção para tu não ficares dependente de ninguém não estás à espera de ninguém há bocado falei-te das tais pessoas que podem surgir quer seja na tua área da rotina pessoas mais fora da caixa quer seja a pessoa que também te possa surgir em relação à tua identidade e que te possa ajudar a colocar para fora a tua identidade e sim poderá mesmo acontecer no entanto é importante que tu te lembres de não ficar dependente de ninguém ok? podes aproveitar a passagem das pessoas aproveita o impulso aproveita aquilo que tu possas aproveitar para crescer e para chegar mais longe e ter mais sucesso no entanto não crieis demasiadas dependências de uma opção em específico porque isto pode te prejudicar no futuro ok? eu chamo esta carta a árvore a crescer à sombra de outra árvore portanto se tu estiveres a crescer à sombra de alguém nunca vais crescer muito é importante estares a céu aberto levas com os intempéries mas te consegues chegar mais longe sem precisares de destaque a nenhuma nem de seres prejudicado por outra pessoa ok? portanto independência é uma carta importante é um conselho importante que esta carta te está a trazer para além disso vou também tirar um último conselho dos planetas do oráculo da astrocartomancia para ti e o conselho para os meus amigos virgem até 27 de novembro ligação Júpiter Plutão ora cá está capacidade de materialização isto está cantando de sair bastantes vezes agora ora bem então significa que ao criares esta independência aproveitares a ligação com os outros mas manteres a tua independência e manteres os teus talentos ao rubro com certeza vais conseguir materializar mais vai haver aqui uma capacidade de tu sentires não só mais segurança interna porque rapaz desenvolves talentos quando safas-te sozinho sozinha consegues fazer melhor portanto vais sentir mais segurança e essa segurança também vai se reproduzir fora de ti e portanto podes trazer também mais abundância para a tua vida ok? por isso é importante que não esqueças este conselho mantém o foco fica ali com a tua independência a funcionar pensa por ti age por ti não te criees ligações demasiado dependentes das outras pessoas e com certeza conseguirás atrair aqui grande abundância para ti em termos futuros ok? vou-te lembrar também que no dia 25, 26 e 27 quinta, sexta e sábado vou estar a fazer um workshop aprenda a interpretar o mapa astral como um profissional e este workshop está espetacular eu estou a prepará-lo com muito amor e carinho acho que vais adorar mas lembre-te que as aulas são privadas portanto tens que te inscrever ok? passa no meu site anamacieira.com tens lá o formulário de inscrição colocas o teu nome colocas o teu e-mail e envias e já está ok? vais receber um e-mail de confirmação passa lá na tua caixa do correio para confirmar às vezes pode ter ido para o spam mas é por ali que depois vais continuar a receber as informações inclusive é os links que eu tenho para ti se quiseres também podes te inscrever no whatsapp no grupo do whatsapp e ou no grupo do facebook que eu criei pode ser os dois não há problema nenhum por isso por lá também te vou passar algumas outras informações em primeira mão mas convém que faças então a inscrição em anamacieira.com ok? me aponta já 25, 26 e 27 de novembro cá estou eu para te ensinar a astrologia de uma forma simples prática online e gratis